Eu já posso ver os milagres acontecendo, hein, querido? Passaram a rede, resolveu o problema. Foi verdade. Foi fé, né, querida? Foi, foi fé. Aliás, a gente só lança a rede pela fé mesmo. É, é verdade. Quem lança a rede sabendo o que é que tá de baixo? A gente lança pela fé. É. Até o pescador, ele lança a rede pela fé. É. Ele lança a rede pela fé. Ele lança a isca pela fé. Ele não sabe o que é que tá lá de baixo. É, é isso mesmo. Ele imagina que tem a peixe lá. É ou não é verdade? É. Não é não? Isso. É tanto que ele vai longe, anda para o barco, ancora, com a certeza de que tem peixe ali de baixo e lança. E fica na expectativa, porque ele lança pela fé. É ou não é verdade? Com certeza. E a senhora lançou debaixo da palavra. Foi. É seu esposo, né? É, meu esposo. Isso. Vocês que tem uma chacra, eu vi as imagens ali, né? A gente tem uma chacra. Eu tava fazendo a imposição ali, eu tava vendo. É. A gente tem uma chacra e aí a gente recebeu uma proposta pra alugar pra, é a prefeitura, né? Pra montar o BS e eles montaram. O que é o BS? É o pronto-socorro, né? Ah, o pronto-socorro. É. Aí a gente confiou, veio aqui buscando, né? Fez o propósito do peixinho e os pastores orando em cima ali da nosso pedido e a gente com fé, né? Pedindo. E não foi assim de uma hora pra outra, demorou uns seis meses, um ano. E as construções também da prefeitura geralmente demoram, né? A nossa, com seis meses, eles fizeram tudo em concreto e material assim, né? É pesado mesmo. De primeira. Isso. E reformou e já foi funcionando, já. Não foi aquele negócio que faz e depois fica anos lá emperrado, não. Já. Andou. Andou. E todo mundo ficou assim, serviu pra, ajudou a população, né? Porque todo mundo precisava de uma coisa dessa, de um nada. No meio do mato surgiu um pronto-socorro, digamos assim, né? E é coisa luxuosa, não é? A dívida que vocês tinham. Não, não. Uma coisa de primeira mesmo. Isso. E a dívida que vocês tinham, tinham, foi resolvida, né, filha? Foi. A gente tinha uma dívida com o banco, né? No Bradesco. Com o Brasil. E do Banco do Brasil. É que eu me confundo. Que tem umas outras com o banco também que a gente movimenta. E aconteceu, né? E teve esse problema dessa dívida. E houve uma renegociação, é isso? E eles, depois que eu fiz o propósito do Peixinho, né? No ano passado. Eles começaram a ligar oferecendo um acordo, né? Fazer um acordo. E a gente ficou assim, na dúvida. Quando eu vou fazer acordo, se eu não estou tendo saída. Tem como assumir o compromisso. E de repente, a gente... Eles fizeram uma proposta pra gente, 3 mil em 3 vezes. Aí eu topei. De 85 mil... Isso. Caiu pra 3 mil. 3 mil. E ainda em 3 vezes. Rapaz, que banco bonzinho, né? Foi. Você acha que foi o banco que fez isso? Foi Deus. Lógico. É, Deus. Isso é poder de Deus. A dívida de 85 caiu pra 3. É. Em 3 vezes ainda. 3 vezes. Resolveu? Resolveu. Aniquilou? Graças a Deus. Tá feliz? E começou a vir só cartão de crédito. E valores altos agora. Tá tudo... Abriu as portas. Como eu falei, né? Tudo clareando. E a gente consegue reformar a casa. Reforma. Tudo que planeja, já tá dando certo. Graças a Deus. Depois que a gente começou a vir, né? Frequentar a igreja. E vim todos os domingos, né? Vem sempre que dá. E com fé, né? E as coisas estão fluindo. Cada vez mais. Vocês moram onde? Tem um ano e meio que a gente tá morando em Monguaguá. Monguaguá. É. Mas a gente morava aqui, no Grajaú. E foi nessa região que a gente... Sai de casa, vem pra cá os domingos. É sagrado. É sagrado. Sai de casa 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, querido. Como é o nome do senhor? Gerson. Seu Gerson. Valeu a pena, Gerson? Vale a pena. É isso? Se visse Deus vivo. É maravilhoso, né? Nossa, é uma benção. Tá feliz? Muito feliz. Para por aí ou continua? Continua. Aí que continua, meu. Glória a Deus. Glorifica o nome do Deus. Vivo bem forte. Vivo bem forte. Vivo bem forte. Vivo bem forte. Não. Vivo bem forte.